Música Egrégora ou Egrégoro, do grego é gregoreim, velar, vigiar. É como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas, mentais, emocionais, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. O termo pode também ser descrito como sendo um campo de energias extrafísicas criadas no plano astral, a partir da energia emitida por um grupo de pessoas através dos seus padrões vibracionais. Ou seja, tudo que você mentaliza faz criar força e você atrai, digamos que puxa a energia semelhante. Observe as suas egrégoras, participe de boas egrégoras para te beneficiar na vida. Sou a Flaviana Rosa, do canal La Rosa Consultoria. Um pouco de conhecimento. Gratidão, gratidão. Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!